O bumbum da Yasmin Brunet tá dando o que falar. Também não é pra menos, né? Quem tá acompanhando o Big Brother Brasil tem visto toda aquela abundância perfeita, redondinha. Será que aquilo é natural? Ah-ah! Vamos lá, gente. Hoje em dia o que não faltam são técnicas e tecnologias pra deixar o seu bumbum à lá, Brunet. Agora Yasmin, né? Porque na minha época era Luísa. Mas bafa. A Yasmin, o que ela fez pra deixar aquele bumbum tão redondinho e perfeito? Biu o estimulador de colágeno pra melhorar a qualidade da pele. É básico. Por quê? Melhorou a estrutura do tecido, fortificou. Aí ela veio fazendo preenchimento com ácido hialurônico pra deixar o bumbum mais volumizado e com aquele formato bom, bom. Bem redondinho. Então, gente, se você acha que aquilo é tudo, é resultado apenas de uma malhação, não. Ledo engano. Atualmente, o que mais vocês vão ver agora no carnaval que tá chegando é esse bumbum abundante, redondinho, praticamente perfeito. Só que é feito e eu faço.